Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar Preparem seus corações para essas emoções que eu trago de achar O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar Canta comigo, amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar Preparem seus corações para essas emoções que eu trago de achar O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar Canta comigo, amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e dança, balança até cansa Quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e dança, balança até cansa Quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Vamos lá Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar Preparem seus corações para essas emoções que eu trago de achichar O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar Canta comigo, amor, dança comigo Balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e dança, balança até cansa Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Balança e cansa, balança até dança Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Vem meu amor, sem teu carinho, meu cordão é tão sozinho Do meu amor, sem teu carinho, meu cordão é tão sozinho Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar Legenda por Sônia Ruberti